Ela, ela é daquelas que tu pega mas não esquece Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu tá me instigando, mordendo essa boquinha Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu veio, veio pro baile de sair sem calcinha Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexo, meu piro só tá que cresce Desce, desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Nesse movimento sexo, meu piro só tá que cresce Mais que, mais que mulher louca, mais que mulher louca Começar beijando a boca e já tá quase sem roupa Mais que mulher louca, mais que mulher louca Começar beijando a boca e já tá quase sem roupa Vem, 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 Ela, ela é daquelas que tu pega, mas não esquece Ela, ela é daquelas que tu pega, mas não esquece Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu tá me instigando, mordendo essa boquinha Que que é isso novinha, que que é isso novinha Tu veio, veio pro baile de saída e sem calcinha Desce, desce, sobe e desce Desce, sobe e desce Nesse movimento sexy, meu piro solta que cresce Desce, desce, sobe e desce Desce, sobe e desce Nesse movimento sexy, meu piro solta que cresce Mais que, mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca e já tá quase sem roupa Mais que mulher louca Mais que mulher louca Começa beijando a boca e já tá quase sem roupa Vença, me mando vença, me mando vença, me mando vença Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Vem me dar só perereca que eu te dou a minha pica Vença, me mando vença, me mando vença Me mando vença, me mando vença Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Tu sobe, tu quica, tu sobe, tu quica Vem me dar só perereca que eu te dou a minha pica